Então de forma rápida e objetiva, para trocar a bateria da chave da GS, é só abrir então aqui a chave e forçar aqui que ela vai abrir, já sai com a borrachinha tudo aqui direitinho, a bateria original é uma Panasonic, só vim aqui com uma tampa de caneta que não tem perigo de machucar nada aqui, tirou a bateria, confere a outra que vai substituir CR2032, colocou de volta, na mesma posição achar a cobertura da chave volta, só pressionar, pronto, já trocou a bateria.